Pra você que trabalha com a revenda de moda masculina, moda social e precisa de preços de fábrica de verdade pra alavancar seu faturamento nesse final de ano, acompanha esse vídeo até o final. Eu tô aqui em Goiânia, numa das mais animadas fábricas de camisas, com pés a partir de R$24,99 no atacado. E hoje eu tô aqui nessa entidade de moda masculina com o Joel, tudo bem, Joel? Bom, Roberto, prazer estar com você novamente aí. Prazer enorme estar mais uma vez gravando aqui e você tá com uma coleção incrível, né, pra esse final de ano, né? É, nós estamos preparados aí pra atender os nossos clientes, né? E agora você tá com um portfólio bem completo de moda masculina, né? Além da linha de camisa social, você tem camiseta, tem polo, tem calça de sarja, né? Sim, a gente já tinha até mostrado no vídeo anterior, a gente tá com camiseta Gola O, camiseta Gola Polo, né, no piquê. E as calças de sarja, na sarja 97% de algodão, 3% de elastano, bem confortável também. Chegaram cores novas aí pra gente, tá com uma grade excelente aí de produtos. Vamos mostrar aqui pro pessoal, Joel? Vamos abrir aqui, a gente deixou até no saquinho aqui pro pessoal possa ver como é que chega as nossas peças, né? É pra vocês. Todas elas são embaladas, né? Embalagem individual, tudo no saquinho, pra que a peça possa chegar aí pra você bem preservada, né? Com a sua integridade física preservada através do transporte. Acontece muito aí, né, de muita avaria, às vezes esse tempo chumoso. Então, assim, a gente manda tudo embaladinho pro cliente. Pra chegar impecável, né, Joel? Essas camisetas, Roberto, é Gola O, a gente trabalha na malha fio 30.1, 100% algodão, penteada. É aquela malha que tem uma qualidade excelente, né? Ela não vai deformar quando você lavar, não vai perder a tonalidade, né, tão rápido. E a gente faz o possível, né, pra poder as nossas peças ter um acabamento prêmio, como você pode observar aí. Tanto de costura, né, quanto de modelagem. A gente tem se dedicado muito aí na questão da qualidade das nossas peças. É, aqui dá pra ver, né? Olha só, por cima aqui, por gentileza. Aqui tem o logo de vocês bordado, né? A etiqueta interna, tem esse reforço da gola aqui, a costura impecável. E tem a tag com a logomarca aqui, que valoriza, né, o produto. Com certeza. O cliente, quando essa peça estiver exposta aí nas lojas dos nossos revendedores aí, com certeza, ela vai agregar valor, né, aos produtos que ele tiver aí pra poder oferecer. É o tipo de mercadeira, por exemplo, você paga R$24,99. Aqui você pode vender por R$49,99, se você quer vender no alto giro. Isso. No varejo, até preço de até R$69,99 em média, né? Tranquilo, com certeza. E a qualidade dela, né, tá à altura desse valor. Essa peça em si, Roberto, ela começa no valor de R$30,00, né? Pra uma compra em menos quantidade. E de acordo com o que o cliente for pedido, uma compra maior, a maior quantidade dessa peça, da camiseta Goló em si, ela pode chegar até esse preço que nós estamos anunciando, de R$24,99, com esse acabamento, com essa qualidade prêmio que nós temos aqui. Legal. E você também tem polos, né, Joel? Temos. Vamos abrir aqui, ó. Essa é a polo, feita no piquê, 100% algodão. Lembrando que não trabalhamos com aquele piquê que é misto, né? Entre poliéster e algodão. Nosso piquê é o 100% algodão. Tem um ótimo acabamento do ombro, da manga também. Até se eu forçando o ombro aqui, né? Sim, tem. Sempre todas as nossas peças são pespontadas aqui pra garantir um melhor caimento no ombro. E também uma maior resistência, né? Sempre no mesmo acabamento, toda etiquetada. Com tag personalizado. Com certeza vai garantir uma excelente opção aí na loja de quem revende. Pra você que vai comprar pro seu uso também. Comprando aí um mínimo de 10 peças, a gente envia pra você em tamanhos variados, modelos variados também. Pra atender aquela pessoa que quer comprar diretamente da fábrica. É, dá pra ver que a qualidade é compatível com as grandes grifes do mercado, né? É o tipo de mercadoria que você pode colocar facilmente numa vitrine de loja de shopping, né? Que vai ter uma fácil aceitação, né, Joel? Nós temos prezado muito pela qualidade dos nossos produtos, porque a gente acredita, né, que a gente precisa cuidar bem daqueles clientes que confiam, né, na empresa. Que às vezes compra à distância, precisa receber um produto exatamente da forma que ele está vendo, né? A gente faz os vídeos aqui, mostra. Então o cliente dá esse voto de confiança pra gente. E a gente gosta de... nós temos aí um valor, né, um princípio de cuidar bem desses clientes e garantir que eles se tornem, né, verdadeiramente, aqueles clientes que vão comprar novamente da gente aí. Fidelizar com a gente. E aqui dá pra escolher exatamente a cor ou a estampa da camisa, né, Joel? Sim. Em todos os modelos, nós temos fotos de todas as cores. A gente trabalha com todas as fotos. Você vai receber a foto no seu celular através de uma das nossas vendedoras. Você pode estar chamando no WhatsApp, vai estar aparecendo aí no vídeo. Ela vai mandar pra vocês as opções que nós temos dentro de cada modelo que nós trabalhamos. E você vai escolher exatamente a cor que você quiser vendo a foto dessa cor no manequim, né? Pra que você consiga identificar o produto que você comprou. Temos aqui também, essa aqui já é uma camisa, né, manga longa. Essa faz parte aí de uma peça de preço mais popular que nós trabalhamos. É uma camisa feita numa tricoline mista. Na composição de algodão e poliéster. Ela tem aqui um pate sobreposto, né, que é um pate bem usado. Muito bonito, muito elegante. Colarinho também, todo entretelado. Tem um detalhe por dentro aqui, combinando com a cor externa do tecido. Essa peça, Roberto, dependendo da quantidade que o cliente nos pedir, né, uma compra de atacado. Ela pode sair até mesmo no valor de R$38,00 no atacado. Ela começa no valor de R$45,00. De acordo com o que o cliente vai pedindo uma quantidade maior, ela pode chegar até o valor de R$38,00. Nós temos uma grande variedade de cores nesse produto aqui. Pelo menos umas 30 cores diferentes a gente tem pra oferecer pro cliente. Se quiser fazer uma compra grande, R$150,00, R$200,00 peças aí pra sair num valor de R$38,00, a gente tem uma variedade grande pra mandar pra vocês. E pela qualidade dela, mesmo, por exemplo, sacoleiro que compra numa quantidade pequena. Comprar por R$45,00, dá pra vender por até R$99,00, R$99,00 no varejo. Dependendo da região que o cliente for comercializar esse produto, né, pode marcar aí 100%, 110%, que vai conseguir vender com facilidade. Sim. Vamos passar aqui pra próxima. Aqui é um exemplo desse mesmo item, né, que nós falamos aí. Lembrando, pessoal, que essa camisa faz parte da nossa linha especial, né, é o produto promocional da loja, mais popular. Temos no xadrez também, tá? Mostrei ali o liso, mostrei o magnetado e a gente tem ela no xadrez também. Alguma cidade que tem aí festa de pecuária, né, na época junina aí, festa de São João também. É, usa muito o xadrez. Então a gente tem a opção dela no xadrez. Agora, final de ano, tá mais embaixo o xadrez, mas a gente sempre tem dela no xadrez aí. Vamos passar agora com uma peça intermediária também. Ele é uma tricolina estampada, né, na mesma composição, algodão e poliéster. Porém, essa já é feita num tecido com a qualidade um pouco superior. Ela vem no tecido estampado. Pra quem quer aquela camisa, né, mais despojada, pra usar no dia a dia. Tem boa aceitação com o público jovem também, né, Joel? O público jovem geralmente gosta bastante dessas camisas, sim. Daí a gente vai ter dessa peça aqui, Roberto, pra oferecer pros nossos clientes em umas 12 estampas diferentes, somente nesse item. Ela já faz parte da nossa linha Style, que é uma linha intermediária que nós temos. E esse tecido aqui já é um tecido mais resistente, com a qualidade superior também. Essa peça, ela inicia na nossa tabela no valor de 50 reais, podendo chegar até o valor de 42 reais, dependendo da quantidade que o cliente venha pedir, né, que ele é pedir dessa peça aí. Agora a gente tem essas lisas aqui, que a gente vai mostrar, que são peças mais básicas, né, que a gente trabalha o ano inteiro. Você pode até fazer estoque. Essas aqui, a primeira que a gente vai mostrar aqui, essa peça azul marinho, trata-se de uma tricoline com elastano. É uma peça que tem um pouco de elastano, né, então ela vai ser uma peça mais confortável. Essa camisa, a gente trabalha com ela em três composições, que no caso seria algodão, poliéster e elastano. Ela já tem um acabamento diferente, já tem aqui uma barbatana, né, interna aqui no colarinho, que é pra deixar o colarinho mais em pézinho, colarinho menorzinho também, que já é mais moderno, né. O acabamento dela também já é um acabamento diferenciado, já tem uma costura aqui mais larga no ombro, pra dar um caimento melhor. A etiqueta dela também faz parte da nossa linha Style, uma peça intermediária. Nós temos ela na opção da tricoline lisa com elastano e no tencel, né, que é aquele tecido molinho, né, com elastano, que imita um jeans, né, que parece, assim, de longe, a gente observando, parece um jeans. Temos em várias cores também, muito confortável, muito resistente esse tecido, com caimento muito bonito, é muito agradável no corpo. E esse item, Roberto, faz parte da nossa linha Style, ele tá saindo hoje no valor de R$ 65,00 no atacado. É uma peça com custo-benefício muito bom. Esse seria o valor mais baixo, né? É, no caso, essa a gente não tem tabela, né, de quantidade. Ela não faz parte daquela linha popular, né, que se enquadra nessas outras que nós mostramos no início, mas o preço atacado, a partir de 10 unidades dela, já sai a R$ 65,00. Esse que é o diferencial dessa entidade, né, porque aqui o pedido mínimo, o pedido que o cliente vai fazer, é totalmente personalizado. Aqui você pode escolher exatamente a cor e samba que você quer, e você pode, né, você pode pegar totalmente misto, né? Você precisa comprar a grade fechada, porque a maior parte das camisarias que tem o perfil da sua empresa, por exemplo, às vezes exigem comprar a grade fechada, PMG e GG, no mínimo, de cada modelo. Às vezes até várias cores. Aqui não, aqui é uma das poucas camisarias, não só em Goiânia, no Brás também, né, umas poucas que consegue realmente atender o público da sacoleira, do pequeno logista, né, João? Sim, sim, e dependendo, né, do cliente, seja um cliente que queira comprar para o uso, né, 10 unidades, 15 unidades aí, se você precisar de todas elas do mesmo tamanho, a gente envia também, não tem problema, né, diversifica aí o modelo e as cores, e a gente envia para atender o cliente. E é uma oportunidade também, né, João, para quem, por exemplo, trabalha em banco, escritório, que tem muitos colegas, né, que usam roupa social no dia a dia, né, o pessoal que é evangélico, né, que frequenta igreja, congressos, né, que tem bastante conhecidos, né, desse meio. Tem uma maior incidência no uso, né, de camisas, né, tem uma demanda mais alta. A moda social, né, a gente atende bem esse público aí, e os clientes que têm entrado em contato têm sempre ficado muito satisfeitos aí com o nosso atendimento e com a qualidade das nossas peças. Esse último item que a gente mostrou aqui, a gente pode mostrar ali, tem um estante também. Sim, vamos. A gente vai até repor, inclusive, pediu para o pessoal não reparar, porque a gente está aqui no estoque, né, o lugar onde a gente despacha os nossos pedidos, vocês podem observar que tem vários pedidos aqui. Tudo bem embaladinho, né, Joel? Esse aqui é um pedido de um cliente só, né, ele compra aqui para várias lojas, está até enumerado loja 1, loja 2, loja 3, tem, acho que, se eu não me engano, 10 lojas aí no estado de São Paulo, Mato Grosso, em várias regiões do Brasil, e a gente separa aí, de acordo com o que ela escolhe, a gente coloca já separadinho para ir direto para a loja dela, especificado. Então, aqui, essas aqui são as cores, né, opções de cores, que nós temos ali naquela camisa com elastan, né, de tem no jeans tencel, que nós acabamos de mostrar. Essa aqui está linda, né? Essa é a grafite, né? Essa é uma das cores que mais vendemos aí, que é mais básica. Essa e as azuis, né, que parecem muito com jeans. Nós temos também o branco liso, o preto, né, marrom, vermelho, enfim, são infinidade de cores aí para os nossos clientes escolherem. Vamos mostrar agora esse próximo item aqui. Já faz parte de uma peça da nossa linha Premium. Essa peça é feita numa tricoline acetinada, 100% algodão, fio 60. Tá um tecido bem requintado, ela está um pouco amarrotada, que a gente acabou de abrir aqui para mostrar para os clientes, mas essa peça tem um acabamento todo diferenciado. Essa parte da frente aqui tem um reforço por dentro de entretela, né, 100% algodão. O colarinho dela também já é uma entretela mais grossa, né, mais durinha, para ter um colarinho que tem um caimento melhor, né, uma aparência melhor. Tem um reforço de barbatana por dentro também. Toda a costura dela é feita de uma forma reforçada. Essa cava do ombro aqui já é feita numa máquina que se chama manga francesa, né, que é para dar um caimento melhor também. E essa peça, ela sai no valor de R$85,00 no atacado, sendo uma peça Premium, né. Tricoline pura, 100% algodão, fio 60 acetinada. Tá linda mesmo. A gente tem outras opções dela também. No caso essa aqui, ó, uma acetinada estampada. Uma tricoline Jacar, né, então é uma estampa digital. Bem diferenciada mesmo. Para quem está procurando uma camisa diferente, né, que muitas pessoas não têm, ou que seja mais exclusiva, né, para um determinado momento, essa aqui é uma opção muito legal. A gente vai estar postando as fotos dela aí no vídeo também, para você ver como é que ela fica, né, no corpo do manequim. Para que o cliente possa, para você ter uma ideia também. Também na mesma faixa de preço dessa acetinada, sai R$85,00 no atacado. E lembrando que aqui vocês enviam para todo o Brasil, né, vocês fazem a venda totalmente via WhatsApp, pagamento via Pix, vocês enviam por correio, transportadora, ônibus de excursão aqui na 44, vocês levam até os guias também, né? Entregamos. Nosso atendimento é totalmente pessoal, né, a gente não trabalha com e-commerce. A gente está fazendo aqui a apresentação da nossa loja, dos nossos produtos, e a gente vai entrar em contato pelo WhatsApp, vai ter uma pessoa, né, para poder estar atendendo, uma das nossas vendedoras vai estar atendendo, vai ter o respaldo, né, não vai ser só um atendimento eletrônico. E nós, como você já disse, nós enviamos para todo o Brasil, através de correios, transportadoras, via aéreo também, né, para as regiões que têm uma viabilidade de aeroportos, e seja compensativo na questão do valor. E para as excursões que estão, né, na região da 44, semanalmente, nós entregamos aqui para o cliente, nas excursões que estejam dentro da região da 44, sem custo adicional nenhum. E você tem calças também, né, Joel? Ah, sim. Temos as calças, a gente até colocou aqui para o baixo, tampou elas aqui. Que são as calças de Saja, né? Excelente qualidade, tecido. 97% de algodão, 3% de elastano, muito confortável. Vale ressaltar que nós não trabalhamos com tecidos tingidos, né? Não fazemos tingimento da peça. Sim, o tecido já é nessa cor, né? É, nós já compramos o tecido diretamente da fábrica dessa cor, ou seja, é uma peça que vai ter uma durabilidade maior, né, vai ter uma conservação maior, não vai deformar, né, quando o cliente fizer o processo de lavagem, né, que obviamente vai ser necessário. Vai ter uma durabilidade muito boa, né, um custo-benefício muito bom. Um detalhezinho aqui atrás, né, etiquetinha da marca aqui. A tag dourada, né? Isso, bolso embutido, né? Uma calça que dá pra cliente estar usando aí, tanto num ambiente mais social, né, mais executivo, quanto num ambiente, né, de, sei lá, de uma festa, uma comemoração, um aniversário, uma reunião familiar. Ele vai estar bem vestido, bem apresentado, né, ele vai deixar a desejar também. Sim, e tá saindo quantas as calças? As calças hoje, tá saindo a R$ 85,00, mesmo preço das nossas peças da linha Frame. Dependendo da quantidade que o cliente vem a pedir, até R$ 80,00 a gente consegue dar um desconto pro cliente na compra de maior quantidade. Ah, legal, pessoal. Então, tá vendo esse WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo? Já entra em contato com essa entidade, já pega todas as fotos que, né, de todos os modelos, com todas as cores, já oferece pros seus clientes, principalmente pra você que trabalha em escritório, você que frequenta igrejas, né, já oferece pros seus clientes aí, pros seus potenciais clientes, as fotos e já sair coletando os pedidos, né, ver qual estampa que o seu cliente gostou. É um investimento seguro, porque as peças realmente têm qualidade, têm durabilidade, né, essa entidade já tem uma parceria forte conosco desde meados de 2017, já faz uns 5 anos, né, já faz uns 5 anos já que tem parceria com o nosso canal, só feedbacks positivos, podem comprar tranquilamente, que é um fornecedor de alta confiança aqui no nosso canal, tá bom? Outra coisa, Roberto, assim, a gente tem aí a nossa conta bancária diretamente no nome da empresa, né, pra gerar um pouco mais de segurança pros nossos clientes, às vezes o cliente fica com dúvida, né, se a loja realmente existe, né, se nós estamos, nós não temos reclamações aí, nem nas redes sociais, nem no Procon, não consta nada a respeito da nossa marca, do nosso nome aí, e graças a Deus, a gente tem sempre prezado por isso, né, pra poder atender os clientes com a maior honestidade possível, em caso de algum problema, né, com transportadora, ou algum detalhe na peça, né, que pode acontecer, a gente sempre dá um respaldo pro cliente, a gente faz o possível pra que o cliente fique satisfeito, pra não deixar a cliente no prejuízo, né, a gente tem esse princípio aqui, porque como eu já disse no início, o nosso objetivo aqui é fidelizar os clientes que têm, né, dado esse voto de confiança pra nós aí, através da nossa propaganda, dos vídeos que nós temos postado com vocês, com outros parceiros também, pra que a gente possa sempre ter um bom relacionamento com eles aí. Sim, pessoal, que é um investimento seguro, realmente rentável, que vai, assim como vários clientes dessas entidades são fidelizados, né, isso é sinônimo, é sinônimo de que os clientes de varejo deles também estão fidelizados com a marca, né. Sim, sim. É o tipo de mercadoria que fideliza o cliente, multiplica clientes, então já chama através desse WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo, inclusive segue o Instagram também, tô deixando o arroba aqui pra vocês ficarem sempre perdendo as novidades, sempre quando tem modelos, estampas, cores novas, vocês estão atualizando o Instagram também, né, que aqui é um investimento realmente seguro e rentável pra você fazer e ter excelentes lucros aí no seu varejo, tá bom, pessoal? Pode chamar os vendedores também, a gente sempre atualiza o nosso catálogo semanalmente, a gente pode enviar pro cliente pra ele ir trabalhando com as fotos aí também. Sim, eu gostaria de te agradecer por me receber mais uma vez aqui, pra mim é sempre um prazer estar aqui gravando com você e agradecer a todos vocês também que sempre acompanham os meus vídeos, fiquem sempre de olho que eu tô sempre trazendo o que tem de melhor em termos de atacado, trazendo sempre os melhores fabricantes de roupas do Brasil pra vocês. Obrigado, pessoal, fica com a conversa, até a próxima, tchau!